Hoje aqui no estúdio eu recebo a Gisele, que todo mundo conhece, da Animalia Farma, que sempre traz tudo o que há de mais novo em tecnologia, em medicamentos, em fitoterapias, tudo para deixar os nossos pets com uma qualidade de vida muito melhor. E hoje a gente vai falar de fitoterapia para o pet, é isso mesmo. Também tem como tratar o seu pet com fitoterapia. Bom, obrigada por você estar de volta aqui, Gisele. E eu gostaria que você começasse explicando para quem não conhece o que é a fitoterapia. Então, oi gente, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A fitoterapia é a terapia com plantas. Nada mais é do que as plantas. E o nosso país é um país rico em plantas medicinais. E também é cultural, mais na região da Amazônia e também da região Nordeste. Então, é uma cultura que vem mais desses dois locais aqui do Brasil. E a gente, como farmacêuticos magistrais, curiosos, a gente sempre está pesquisando e a gente sempre chega numa dose adequada para o animal. Então, a fitoterapia são medicamentos que são macerados, são semissintetizados por plantas. Por que semissintetizados? Porque eles vão ser macerados e eles vão ser esterilizados para a gente poder utilizar eles. De maneira de uso oral, de uso tópico, né? E aí é dessa forma que a gente chega na fitoterapia. E o bacana é que ele não tem contraindicação, né? Então, as contraindicações são excesso de dosagem. Porque, já dizia o ditado popular, a diferença do veneno e do medicamento está na dose e na concentração. Então, a única contraindicação que a gente tem é qual é a dose. Você tem certeza daquela concentração, daquela planta, né? Então, esse é o maior, é a parte mais crítica, né? Não é assim, ah, eu vou pegar um chá e vou fazer, eu não sei a quantidade que eu tenho e se ele é tóxico para o animal. Sim, até porque vale lembrar que a gente tem mania de fazer isso com o filho, com o parente, né? De que escutou do chá, não sei das quantas e dá. Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo sendo uma planta... De planta, que é natural, né? Exatamente. Não pode sair dando qualquer coisa para os pets, por isso tem que ter orientação do veterinário, né? Exatamente. Aí é que entra toda uma pesquisa clínica, pré-clínica. Então, quando... Vou dar um exemplo prático, né? A gente tem um extrato que se chama extrato de yuca. Então, ela é de uma planta e ela é utilizada para aumentar a absorção de nutrientes no intestino do animal. Mas qual é a concentração de yuca que é para o seu cachorro? O seu cachorro tem um peso, o meu tem outro, o do vizinho tem outro. Então, na farmácia de manipulação, né? É a principal... O principal indicador nosso hoje, assim, critério, não é verdade? Qual é o peso do seu animal? Se ele realmente precisa desse medicamento? É tudo mais individualizado, né? Totalmente, totalmente. Então, assim, tem todo um questionamento para saber se esse medicamento realmente é adequado para o animal. Então, é o tipo, se não vai ser tóxico. Por exemplo, tem planta que é tóxica para o gato, mas não é para o cachorro. A fisiologia do cachorro é totalmente diferente da fisiologia do gato. E vale lembrar do humano? E do humano também. Porque eu conheço pessoas que tentam tratar igual tratariam o humano para o cão e não pode. É, nem sempre. É, nem sempre. Tem medicamentos, né? Que a gente sempre fala, né? Em todos os nossos vídeos, quando a gente está falando da farmácia, tem medicamentos que são utilizados terapeuticamente tanto para o humano quanto para o animal. Porém, doses diferentes. E também, alguns adjuvantes químicos, conservante, o tipo que aumenta a densidade ou diminui a densidade. Então, varia entre o humano e o animal. Porém, tem ativos que o extrato de uca é um. A gente pode utilizar o animal também. Porém, a nossa concentração é uma e do animal é outra. O medicamento sintético, por exemplo, que não é fitoterápico. E na Lapril, a gente encontra na farmácia humana e a gente encontra na farmácia veterinária. Porém, são doses diferentes também. Então, é sempre bom confiar na farmácia que você está indo, confiar na farmacêutica e também confiar no veterinário. O veterinário, ele sempre vai ter esse conhecimento de onde vai encontrar o medicamento, que dose é o medicamento. Então, é uma equipe multidisciplinar. O veterinário, ele vai detectar a doença e vai fazer a prescrição do medicamento. O farmacêutico vai ver a prescrição e vai saber exatamente como manipular esse medicamento. Se é para o gato, porque é meio cultural também da gente achar que o gato é um mini cachorro. E não é. Não é? Porque a gente acha que o gato é um mini. Você sabe que esses dias, eu estava andando na rua, eu olhei assim, até me chamou a atenção, o gato de coleira andando com a coleira assim, tipo, igual cachorro. É raro. Porque eles não gostam de sair. Ele estava de coleira andando assim, e o tutor andando, e eu falei, gente, é um gato, parecia um cachorro. Está mudando tudo, né? É. E aí a gente tem que se adaptar, né, Gra? E aí, assim, acontece muito, assim, intercorrências de tutores que querem ajudar o animal em casa e dar o medicamento. E aí, intoxica o animal. Aí corre para o veterinário. Aí o veterinário só corre, obviamente, sempre tem um jeitinho para, né, eles têm conhecimento técnico para isso. Sim. E a gente manipula também o medicamento para desintoxicação. No caso lá, eles também fazem ali na hora o injetável. Então, assim, tem como salvar? Tem, mas se tem como evitar... Exatamente. Exatamente. Então, é melhor evitar, né? Bacana. Agora, vamos... Como no ser humano, eu estou comparando o ser humano, porque as pessoas estão assistindo a gente, a fitoterapia, a gente ouve muito, ouveu falar muito do ser humano, e agora, né, a gente está falando de pet. As pessoas, e ainda existem pessoas que tossem o nariz em relação à fitoterapia, achando que planta... Ai, planta, não dá, tem que ser um remédio realmente feito na... Sintético. Exatamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da eficácia, dos relatos que você já viu, realmente, tendo um resultado, de uma maneira que eu acho, eu acho, que é menos agressiva, né? É. A fitoterapia, ela é, como eu falei para vocês, já é uma crença, né, cultural, e aí é que tá. Isso daí gera um pouco de dúvida. Por quê? Ah, foi minha avó que falou, e gente, isso é real, e vale a pena escutar, né? Realmente tem atividades medicinais, então as plantas são riquíssimas, né? E isso a gente traz para a farmácia, né, farmácia magistral, para a indústria. Então, o que que acontece? O que que diferencia o chá da vovó com nossas fórmulas magistrais? Exatamente porque a gente sabe que em um grama daquele pó, ou um grama daquela folha macerada, a gente sabe exatamente o quanto tem de ativo medicinal. Quando a pessoa utiliza aquele chá, ela não sabe, é empírico. Entendi. É uma dose que você tá meio que associando ali, você sabe mais ou menos. Funciona, funciona, mas é melhor, é recomendável você procurar um medicamento já dosado. O que que seria o dosado? Vem em forma de cápsula, vem em forma de xarope, vem em forma de biscoitinho, que é o nosso grande diferencial. Que hoje a gente possibilita fazer a medicação no biscroquinho, no bifinho. Por quê? Porque o animal, ele olha aquilo ali, ah, é remédio. A gente não gosta, a criança não gosta. Exatamente. E o fitoterápico... E aquilo acaba sendo atrativo, né? E o fitoterápico tem como fazer no biscoito? Tem. Tem como fazer no líquido? Tem. Tem como fazer na forma, com cheirinho de carne, com cheirinho de frango? Tamuflando um pouco. Então, o que que diferencia hoje? É isso, é a gente calcular exatamente qual que é a dose que você está dando para o seu pet. Então, o grande diferencial é esse e é necessário. Por quê? Porque tem animais hoje que tem um quilo. A minha, York, ela pesa um quilo. É muito pouco. Um quilo de cachorro, pensa. Como que você vai dar um medicamento, né? É certeiro para... Qual é a dose, né? Perigoso dar o mais, né? Exatamente. Aí, pegando o gancho, né? Hoje, os fitoterápicos, nós temos como anti-inflamatório. Nós temos com ação antibiótica. Nós temos com ação antifúngica. Nós temos para aumentar a imunidade. Para acalmante. Para dormir melhor. Melhor, né? Para tudo. Antialérgico. Para diabetes. Tem um também que é para lágrima, aquela manchinha. Ah, é aquele iliazapis tem, né? É. O cruz também tinha, lembra? Exatamente. Então, o que que acontece? A gente tem plantas medicinais, fitoterápicos, que o animal ingere e ele vai organizar ali, vai dar uma melhora no estômago, de forma que não vai fazer com que a lágrima ácida. É vulgarmente conhecido como a lágrima ácida. Sim. Ácida por quê? Porque a pessoa, olha, ela acha que está queimando, né? O pelinho aqui fica vermelhinho, fica escuro. Então, assim, é uma lágrima que tem ações ali, que mancha a pele, né? Não necessariamente que ela seja ácida. Mas a gente tem fitoterápico para lágrima que faz essas manchinhas no animal. Então, a gente tem, nossa, muitas possibilidades. Muitas mesmo. Que a gente pode ir falando mais para frente também. Sim, e os tratamentos, eles são eficazes, né? Que a gente estava até comentando. E não precisa ser prazo longo. Porque às vezes eles acham, porque está com uma doença, precisam de alguma coisa muito rápida. E eles têm uma eficácia rápida também, né? Tem, tem. Eles têm já a ação terapêutica desde a primeira dose. E, obviamente, que nem os outros medicamentos, a dose vai somando e vai fazendo o tratamento. O tratamento sempre vai ser uma soma de doses. Hoje, também, utiliza-se muito fitoterapia para a prevenção de doenças. Tanto para os humanos, quanto para a área veterinária. Sim. Os veterinários, os animais estão muito humanizados, né? A gente está tendo, a gente vê doenças humanas nos animais. Isso está muito comum. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha essa prevenção com a alimentação e também com o uso de fitoterápicos na prevenção. Prevenção de diabetes, de insuficiência renal. A gente utiliza também como sistema imune, nas articulações. Então, tudo isso a gente vai prevenindo. Alzheimer. Então, tudo a gente tem, você vai utilizando as plantas em doses terapêuticas estudadas e você vai prevenindo esse tipo de situação que poderia acontecer, né? Acometer mais para frente. E aí, você já vai prevenindo o animal que vai ter um problema digestivo. Nós temos também relatos até de fitoterapia para a sinomose, que é viral. Jura? É. Então, a gente já teve, assim, resultados legais com fitoterapia também. Mas, gente, uma coisa importantíssima. Não substitui um antibiótico que vai matar uma bactéria específica. Ah, o animal foi lá, ele está contaminado com uma bactéria e ele é sensível à cefalexina. Nós vamos usar a cefalexina, né? Não temos que ser tão radicais. Sim. A fitoterapia, ela é complementar e preventiva, né? E, em alguns casos, ela é eficaz usando somente ela. Mas isso não vai substituir a terapia com antibiótico. Como humano. Nós temos antibióticos maravilhosos de largo espectro que já termina com aquela infecção uma semana. Isso é perigoso. Sete dias, sete, quatorze dias, né? Então, assim, isso, que fique bem claro, né? Que não substitui também a terapia com o alopático, que é um antibiótico. Que é necessário também, porque a gente tem um preconceito com antibiótico, né? Mas, em certas terapias, é necessário o antibiótico, né? É necessário. É a vida, né? Que põe em risco. É. E a minha impressão da fitoterapia é que ele agride menos. Porque quando a gente ouve falar de remédio mesmo, não sei como que... Alopáticos, sintéticos. Alopáticos, sintéticos. Ele, por exemplo, você tá com febre, você toma um remédio pra febre, ele tira a febre, mas ele acaba prejudicando, por exemplo, o rim, o fígado, né? Por causa de metabola. Ele tem menos efeito colateral. Metabolizar. Exatamente. No caso da fitoterapia, já acho que não agride. Isso. Isso realmente é verdade? É isso mesmo. A fitoterapia, ela tem menos efeitos colaterais, que é exatamente o que você falou. Às vezes o medicamento, ele é bom em alguma coisa, mas ele acaba tendo um efeito colateral em outra situação. Tipo, até acelerando um órgão, né? Sim. Potencializando alguma outra coisa. Sim, exatamente. Então, a fitoterapia realmente, ela tem quase zero efeito colateral. Às vezes, o efeito colateral da fitoterapia, ele é bom em alguma outra coisa. A gente acaba descobrindo que ele também encerra em outra coisa. E assim vai. E aí, por isso que é interessantíssimo as plantas, né? Planta é energia, né, Graia? Nós somos energia. E eu falo muito assim também. Todo medicamento é um remédio. Mas nem todo remédio é um medicamento. Exatamente. Tudo pode servir como remédio. Uma boa companhia, um bom bate-papo, um local que te traga paz, energia. Tudo isso é remédio. Remédio é diferente de medicamento. Medicamento é tudo que você toma e vai ter ação terapêutica. Remédio é qualquer coisa que te traga cura. Ah, eu tô com saudade, eu sinto falta de uma pessoa. Se você tiver um encontro com essa pessoa que te faz bem, ela é um remédio. Do mesmo jeito que algo ruim, energia ruim, ou uma pessoa que fala palavras negativas, também vai te causar alguma doença. A gente já viu também alguns estudos com plantas que colocaram plantas e ficaram falando sempre coisas boas pra essa planta. Você viu, Graia? Eu vi, é lindo. E aí pra outra planta você fala coisas negativas. A planta que recebeu só palavras positivas, ela cresceu muito mais do que a negativa. Então, isso tudo é energia. Sim. E as plantas têm muita energia. Então, eu, pelos conhecimentos que eu tenho, eu vejo muito isso. A planta, ela traz aquela energia em forma de ativo e ela vai te curar. E você também precisa acreditar. Claro. Porque você não acreditar também influencia. As terapias com animais, elas têm muito mais sucesso. Porque eles não sabem. Porque eles não têm essa consciência. Eles não têm essa consciência, eles são irracionais. E aí eles não têm essa objeção do medicamento, né? Isso acontece muito com a homeopatia, com os medicamentos quânticos, com a aromaterapia, com os florais. Que nada mais é do que energias que a gente vai tendo contato e a gente vai adquirindo a cura. Até uma vez a gente fez uma matéria falando sobre os florais, né? Que também são muito bons pros cães. Muito floral pra gente, curas comportamentais, curas de traumas. E a gente é cheio de trauma de infância, né? E a mesma coisa os animais. Eles também têm traumas, mas eles não sabem. Eles não entendem o que é, né? Às vezes o tutor foi embora, o tutor deixou ele. Trauma de abandono, Gra, é um dos piores. Nossa, o trauma da rejeição, tanto pra gente quanto pro animal, ser rejeitado é horrível. É um sentimento muito triste, né? E que deve ser tratado. Tem que ter igual a gente. Eu acho que acaba aflorando até em doenças, né? Sim. Às vezes eles ficam doentes por alguma emoção, né? Com certeza. Com certeza também. Gente, olha só que delícia, né? A gente conversar sobre essas pesquisas. Porque antigamente a gente, se a gente pensar muitos anos atrás, as nossas avós, como você estava falando, curava os filhos com plantas, com ervas, tomava chá de isso. E tudo isso tinha um resultado. É que aí veio a indústria farmacêutica, né? Com tecnologia, estudo e muito mais. E conseguiram, de alguma forma... Fazer esse teor, né? Se contabilizar, né? Exatamente. E aí agora a fitoterapia volta muito forte. A gente ouve muito falar sobre isso. Tanto pro ser humano como nos pets. Hoje a gente estava falando que, além de tratar, ele previne. E também ele não dá aquele desgaste maior aí no seu organismo com efeitos colaterais que a gente sabe que os sintéticos, eles acabam realmente forçando um órgão ou outro. E a gente acaba tendo consequências. Eu falo por mim isso também. Porque às vezes eu tomo um medicamento sintético pra uma coisa e acaba... Tendo efeito colateral, né? É, desencarnando outra coisa. Então hoje a gente falou sobre esse assunto super bacana. Vocês que sempre participam podem estar enviando pra gente, através das nossas redes sociais, as suas dúvidas que a gente encaminha aqui pra Gi. A Gi já está na área há muitos anos. A Animália Farm... Quantos anos tem a Animália Farm? A Animália, Gra, tem... Vai fazer sete. Mas você... Peraí. 2017. É, vai fazer sete agora em fevereiro. Mas eu já trabalho como farmacêutica há 17 anos. Então eu trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos. Laboratório humano, né? Dentro da produção mesmo, na garantia da qualidade, no controle de qualidade, desenvolvimento de novos fármacos. Então assim, a gente traz toda essa bagagem da indústria humana. Daí depois eu me especializei na área veterinária. Então há sete anos eu trabalho só com veterinária. Só com novos fármacos, desenvolvimento de novas fórmulas, pesquisas. E aí a gente traz tudo pra farmácia mesmo, Magistra. E a Animália Farm, ela é uma franquia que já tá espalhada, acho que pelo Brasil todo. Já. Nós somos em 21 unidades hoje, assim. São 15, 16 já em operação. Mas são seis que vão inaugurar esse ano. Então já são 21 unidades. Olha que beleza. O que é muito bom, né? Graça. Sim, porque acaba dando um respaldo também pra vocês. Porque eu acho que vocês acabam fazendo uma troca de experiência entre vocês. É, e o mercado ele busca isso, né? Traz muita... Quando eu cheguei aqui em Piracicaba, né? Uma coisa que a gente falava muito com os veterinários. É uma farmácia, assim, é um segmento que é voltado totalmente pra pesquisa só veterinária. Então a gente tá aqui pra ver novos fármacos. E assim, cresceu muito por isso. Por ser medicamentos de qualidade, né? Personalidade. Personalização, né? E também acho interessante a forma que vocês apresentam o medicamento. Não é simplesmente um comprimido ou gota disso. Mas de uma forma mais fácil, mais lúdica pra gente dar. Total. Porque eu sofria com o Bruce de uma forma absurda. Total. E eu vejo também minhas amigas com um problema. Porque eles não são tontos. Eles percebem que aquilo é um medicamento. E se você tem a possibilidade de transformar num biscoito, num bifinho, com um cheiro que acaba aí, né? Camuflando. Não, e a hora do remédio fica muito mais divertida. E aí você tem certeza do que você tá dando, né? Então, assim, é realmente um diferencial. Eu tenho as minhas em casa, eu só dou em líquido. E na hora que eu chego com o frasco, elas já ficam loucas pra tomar remédio. Ritinho. Então, assim, é gostoso mesmo. Fica divertido a hora do remédio. É verdade. Porque a gente sabe que tem muitos cães, gatos, aliás, pets em geral, que tem que tomar medicamentos de uso contínuo, né? Então, você imagina, todo dia você tem que dar um remédio, por exemplo, pro coração, pro cachorro. Isso é aquele estresse todo dia, né? Que realmente acontece. Gi, muito obrigada pelas informações. A gente falando nesse assunto, né? De fitoterapia, que eu acho um assunto fantástico. Eu adoro, me trato com a fitoterapia. Eu acho muito interessante. E aí, como eu disse, pode estar enviando pra gente aí as suas dúvidas, tirando suas dúvidas, que a gente caminha pra Gi, tá bom? A gente vai deixar o contato dela aqui, olha, pra vocês. O arroba dela, o endereço da Arimália Farma, o telefone, pra que vocês possam aí estar contatando a Gi, tirando suas dúvidas. Gi, muito obrigada. Trazendo sempre informação de qualidade, né? Pra esses pets, pra esses tutores, como tem aumentado. Sim. Eu que agradeço, Gra. Vamos combinar mais vezes. Mais assuntos. Coloquem aí, gente, os assuntos que vocês querem falar, né, Gra? É claro, que daí a gente bate um papo aqui. E a Gisele explica ainda melhor pra gente. Um grande beijo pra você. E até semana que vem com mais podcast aqui do Shopping News.